José Jorge Lima Dias Jr. foi bolsista da Capes durante o período de doutorado sanduíche em Portugal e pesquisou sobre equipes de trabalho que desenvolvem software. No meu doutorado eu defendi a tese de que uma das competências mais relevantes é a adaptabilidade, ou seja, a capacidade que o profissional tem em se adaptar nas diversas circunstâncias e eventos situacionais de mudança, mas também a capacidade que ele tem em contribuir com a própria equipe para que ela se adapte de forma coletiva e obtenha um bom desempenho e alcance o sucesso desse tipo de projeto. Para o bolsista, existe uma escassez de mão de obra qualificada desses profissionais devido à alta demanda do mercado. O trabalho dele busca contribuir para o desenvolvimento de competências que qualificam melhor os profissionais para atuarem de forma mais eficaz em equipes de software. As competências que precisam ser desenvolvidas precisam ser aquelas que vão além das competências técnicas, mas também aquelas que permitam que o profissional se adapte à dinamicidade que o contexto de software, o contexto da tecnologia exige. Com a Bolsa da Capes, Jorge foi vencedor do Prêmio Nacional de Inovação em Gestão Universitária 2024 e recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado na Universidade Federal da Paraíba. Por meio do programa institucional de doutorado de sanduíche, eu tive a oportunidade e condições de passar um período na Universidade de Lisboa, onde pude aprofundar meus conhecimentos. Além, claro, de você poder vivenciar uma cultura diferente do seu país, e isso traz com certeza uma contribuição tanto no aspecto pessoal quanto profissional, isso abrange nossa visão de mundo. E eu tenho certeza então que essa experiência contribuiu com a qualidade da minha formação e também com a qualidade dos resultados da minha tese de doutorado.